Mas esse sominho, onde você vai com essa pressa toda aí, homem? Testar o trator, testar não, vai devolver, é alugado, tem que devolver, homem Meu Deus do céu, homem, ô, Stelly, você viu, mano? O teu então não perde muito o poder de estômago, mano, olha ali, lado a lado, você vê, ó Rapaz, o capu dele aqui até é mais largo, mano, você viu? Sim, ó, uma coisa que é bem diferenciada, rapaz, eu dei o pneu, mano, mas o pneu do Deus, Acho que eu dei uns três do teu oito, mano, é muito largo, velho É largão, velho, ele, na real, ele já é um balãozão mesmo, né, o Big Boys é o nome dele Tá maluco? Olha aqui por trás, olha aqui por trás, né, vem aqui atrás do Fabinho aqui, vem aqui Não, eu tô brabo, homem, eu vou bater no Fabinho Ah, por quê? Tá tremendo por aqui, mano, cadê o Michelin? Não, o novo vai vir, o novo vai lá Tu comprou, tu comprou um pneu, mano, tu comprou um pneu grande desse jeito, caro, e não comprou da marca do Renan Ah, não, Fabinho, tá louco Não sei se você sabe, mas o pneu da própria Michelin que tem lá, mano, ele não fica legal pra esse trator, não Ele fica mais fino, o único Big Boy que tem lá é o da Traderborn, o da Michelin tá tudo em falta Você tá ligado que a Michelin é a melhor marca de trânsito de pneu, né, mano? Falou mal da tua marca, é verdade, falou mal da tua marca, Renan Só a Michelin, só a Michelin que tem aquele bonequinho branco bonitinho igual o Renan, pô Então, entendeu? Oi Você tá mentindo, é o nome? Por quê? Eu tô falando bem do ciúme Beleza Tá, ô Renan, vamos contar pra rapaziada o que a gente decidiu fazer aqui, então, mano? Bora que bora, mano Bora, fala pra ele aí, fala pra eles aí Rapaziada, é o seguinte, mano, vou até desligar o teu então aqui, por você escutar a rede melhor Galera, pra quem sabe, acompanha a série desde o começo, sabe que a gente tem muita coisa alugada aqui, que não é pouco, tá? Então, hoje a gente vai ter devolvido algumas coisas, a gente vai começar, eu acho que, pelos plantadeiros, certo, Marcelin? O que o Fabinho fez, mano? O que o Fabinho fez, mano? Eu sei, eu sei fora da estrada, eu me fui parar no meio do rato Beleza, beleza Tá com tanta pressa de pegar outro trator que vai destruir esse, antes de chegar na lote, aí o cara não vai receber, não vai nem receber o trator mais Beleza Deixa eu só ver uma coisa aqui, mano, deixa eu só ver o que a gente tem alugado, que história? Então, meio que assim, rapaziada, complementando então o que o Renan falou, a gente vai devolver o que a gente não usa, tá ligado? Porque a gente tem plantadeira muito grande, e essas daqui tá meio de varde Então, essas plantadeiras vão embora, mano Olha o coração ali A gente vai vender elas, porque elas não são alugadas, tá? É, o Valtron, no caso, ela é alugada, então o Valtron, ele vai devolver, mano O Valtron já era Então, eu vou aproveitar e vou até com ele Os grandadeiros que tá no Volvo, é alugada, tá? A trailer... Não, mas ele a gente vai precisar Ele a gente vai precisar E... cara, pra carregadeira tem umas barras de corte aqui, mano Por enquanto, então, é só o T e as plantadeiras que a gente vai levar, mano O T e as plantadeiras É porque a plantadeira a gente não precisa mais, né, rapaziada? Ah Sabe ali antes da ponta, que tem aqui nas buraqueiras lá, que cheia de água? Sei, sei Aí eu falei, ó, o trator é forte, eu vou arrochar, né? O bagulho passa de 50 conto por hora, pega 50 e quase 60, acho que quase 60 Ah, tá, arrochei Quando que eu fui virar a direção, pegou uma valeta, ó Aí eu entrei dentro daquele lago que tem lá do lado, nem da água Caraca, mano, você entrou dentro do lago? Dentro do lago Foi... Atravessou as árvores, né? Não tem noção Caraca Caraca Ai, meu Deus do céu, sabia, meu O Renan, eu tentei passar por aqui Sim, eu tentei passar por aqui, né? Porque do outro lado, eu acho que a gente não passaria naquela porteira, tá ligado? Sim, não teria como passar, né, mano? É, lembrando que essa semente daqui de dentro já era, galera A semente não descarrega, não É um bug dessa plantadeira Ah, tu não serviu? Você descarrega, Renan? Não tem nada dentro Tem nada? É um top, então Então, é um top É aquela quente do Fabinho, é Levando ela pra vender Ah, tá, pode vender, porque agora eu comprei a Momentum E o meu trator puxou muito de boa Mas não vale a pena deixar lá E a Momentum planta tudo, né, galera? Então não tem sentido ter mais plantadeiro Plantio direto, já fertiliza, velho E, ô, planta 18km por hora, é o mais legal É, ué Planta uma semente a cada 5 metros, mas tá bom Beleza Aqui tem uma questão, raposada Aquela plantadeira que tá com o Stelly na frente, ela é minha Tá aqui, mano, eu tô testando trator novo, então Como é que vai ser? Eita, pegou isso aí, viu? Ô, por que que eu não consigo devolver ela aqui pra loja? Ué Trator? Tem que consertar primeiro Tá consertado Ó, vamos pro menu mesmo, pra quem tá indo Eu agora vou comprar um outro trator, quer dizer Vou comprar um outro tratorzinho, tudo bem Lembrando, foi em compra, usado pra arrumar, tá? Ah, eu vou comprar um novo Tá louco? Pica bala, hein Pica bala, hein Pica bala, hein? Pica bala, hein? Usado, homem, assim não é falha, hein? Ó, essa aqui é a cor original dele, rapaziada Porém, eu vou dar uma complementada com aquelas rodinhas black Ou não, não vou deixar a roda black dessa vez, velho A roda black é mó da hora, mano, combina Pica bala, que cor que é a roda normal? Que cor que é a roda normal, velho Acho que eu vou pegar a roda normal dessa vez, mano Que cor que ela é? Cinzinha É make cinza Só pra diferenciar, que eu tô do favor, eu tô pegando o black de momento Só pra dar uma mudadinha, tá, rapaziada? Tenta falar branca, mano É, mas ela é? Aham Ah, tá Pala Ó, big boys O estádio já sumiu, rapaziada Não tem Michelin, Renan É, que não é brincadeira, não Que não é Pega o trem no gás, rapaziada É que o T8, galera Não anda muito, tá ligado? Não anda Não, o T8 não Mas se fosse o Puminho aqui Rapaz, que ela anda Ó Tô shipando Tô shipando o meu trator Ele vai então pra 580CV Ele vai ficar o Deus 9 340 TTV Chip tunido Chip tunado Eita, nós Tunido Tunido Porém, não tem a opção De trocar pneus Então dessa vez A Michelin vai ficar em farto, tá, Renan? Não vai ter Michelin pra nós, tá? Vou te avisar Ah, mas perdeu o patrocínio mesmo Agora que a Laura pegou o Triuburg Agora a Michelin não quer mais, né, Renan? É, perdeu o patrocínio Quem curtiu Quem curtiu, rapaziada Esse Deus Muito fala Deutsche, né? Sei lá Deutsche alemão, né, Vim? Mas enfim Quem curtiu Deus Só com o hashtag Deus Que eu vou deixar original, ó Deus Sério? Que fala o Deutsche? Não, acho que não Sei lá Se pronuncia a Deutsche Mas é Sei lá Eu acho que o Deutsche é alemão, né? Você tá enganado Ah, ele comprou a corzinha padrão dele Posso dar uma sugestão pra você? Ah Não seria legal colocar um pezinho na frente dele? Daquele do hidráulico? Não fica bonito? Sim, sim Com certeza A gente pode comprar já aqui, ó Eu acho que é legal, hein? Qual o peso que eu coloco? Deixa eu ver se eu consigo vender do Renan aqui pra ele Pronto, foi, Renan Minha mão Foi isso aí Ah, o peso O teu é da Deutz É Vou botar um de 2400 Pô, esse peso da Fenty é bonito, hein, mano Não sei Só que eu acho que não combina, né? Não vai combinar a Fenty com Deutz, tipo É, pega esse é 2400, esse é SM, então? SM 2400 Cor o padrão mesmo Vou pegar Cor o padrão Põe, é... Põe ele pra cá, vai derrubar ele Antes de pôr o peso Como? Antes de pôr o peso Ele pega o peso Como assim, antes de pôr o peso? É pra você consertar ele O peso é novo O peso é novo Ah, tá O teu trator tem detalhe preto fosco, né, mano? É Só que o meu combustível tá baixo, rapaziada Falava suspeijão, é Lembrando que é o posto Sempre esqueça no posto desse marco, homem É só ir reto aqui, ó Lá na francal, você vai ver o posto Ah, tá Tome na pista aí Agora eu vou ter que pegar carona com o Renan, rapaziada Porque, né? Encheu no, rapaziada Ô, ô, Estélio Isso aqui tá no piloto aí, homem Nem eu não, homem Eu tô de carona Ué, é só seguir reto no asfalto Olha aí, ó Ah Beleza, aí E o Renan ficando louco Eu já não quero estelar ele, galera Meu Deus Se parado olhando pra mim ainda Beleza, Renan Tranquilo Beleza Meu lezeiro, C Está louco, mano Eu acho que o sol faz track Pra conseguir correr mais que ele, Renan O sol faz track O trator que quebra, tá ligado? Não, mas o Deus também faz track Deixa eu ver aqui, galera Era o 1.050 vario, mano Ele anda muito, mano Não, mas ele não é Ele quase chega Sessenta O outro é sessenta e três É três por hora mais Agora deixa eu ver o O faz track O faz track pega setenta, mano Pesado Pesado, o posto é longe, né? É longe pra caramba Dali A gente tem que comprar um tanque e deixar lá A gente já não tem Aí Mano, pra falar pra vocês Eu nem lembro a última vez que eu fui no posto, pesada Tipo, desse mapa aqui Não tô lembrando, não Já foi pra lá Não foi Eu sou errada, Fabinho Tu vai ver o posto na esquerda Sim, mas eu nunca abasteci nesse posto aqui do Porto Barrinha Sem zoar Que eu lembro, então O Renan Ainda tem mais uma plantadeira pra devolver, cara Deixa eu ver uma plantadeira É só plantadeira É uma prancha, cara Também não vai ter que devolver ela depois Tem Tem que devolver lá, mano É, plantadeira é a prancha, rapaziada Tem que devolver, mano Starley Outra coisa Dessa vez eu lembrei do GPS, tá? Dessa vez eu não esqueci Ainda bem, né? E alguém quebrou alguma coisa ali Que eu vi o barulho de copo Tá quebrando o mundo Não foi Nossa, mano Esse teu e tal é muito lindo, velho Olha isso É, galera É mais a plantadeira mesmo Que é pra devolver agora, mano Só rapaziada, contra o sol A plantadeira vai vender por 46 mil A plantadeira, mano, ainda Você me deu por no menu? Não, não Dá pra nós encomendar o Butina Pra o Butina vender ela, Renan Vai lá, pega ela Coloca ela na oficina Pra o Butina pegar Eu já sei qual vai ser o nome Do meu trator, Pez Olha o apelido dele Tá mambaia Tudo verde É igual os negócios Que tem que fazer Beleza Eu fico lembrando daquela música Acho que é do Teodoro Sampaio Agora, meu Deus, Fabi E o Estelle ama o Teodoro Sampaio, né, rapaziada? Porque não sabe Adoro, adoro o Teodoro Sampaio O pai é um cachorrinho O nome do Pitoco O nome de sufoco, você fala, né? Escutar isso aí Olha isso Olha isso Olha o buraqueiro, galera Você não gosta das músicas, homem? Deu um livro com o Teodoro Sampaio, mano É que, né? Tipo assim, Fabinho Eu não importo muito com essas músicas, tá ligado? Sei lá Cada um tem seu gosto Mas meu pai escutava isso tanto na minha oreia Que eu decorei a música sem querer Peguei raiva Ah, do Pitoco? Não, não Não é do Pitoco, não É todas as músicas dele Nossa, velho Eu não tô nem acreditando Que eu tenho um trator próprio meu Depois de meses trabalhando No seu aluguel Depois de tanto se lascar, velho Olha, a esponjadeira pagou o trator praticamente, hein? Ui, a valeta Não é, vendeu? É? Verdade O Renan, pega Procura a Daniel Holland, Renan Aproveita que você já tá de trator Procura a Daniel Holland Tô fazendo um caminho diferenciado aqui, pessoal Tô meio perdido Mas acho que eu tenho certo Ah, tá atrás da bazuca Eu vou ter que descer pra tirar a bazuca, rapaziada Achei que ia ficar de boinas Mas não vou poder, rapaziada Pera aí Tô indo pelo meio das roças, homem Eu não sei se eu tô indo pro caminho certo Ela tá aqui, homem Pra cá tá bom Ó, lembrando que a gente tem que comprar O bitrem do Volvo, hein, rapaziada Provável que na próxima safra aí A gente já busca ele, hein Porque não é nosso, não Vai precisar Vai precisar E tá nos aluguel também, né? Tá O Volvo é nosso, eu acho Acho que só o bitrem, que não É só o bitrem Não, o Volvo não é nosso, não Não é nosso também não? Ah, então vamos precisar de um caminhão Chegou o verdão, chegou o verdão Chegou o verdão Cara, eu acho que eu vou com o Puminha lá, galera Porque ela é mais rápida do que o T8, mano Deixa na oficina Deixa na oficina do Butino ali Que você ainda conversou? Ah, tá A Butino busca depois Já era Tem que tirar o Volvo aqui, então, mano O Volvo tá na frente? Tá Deixa eu pegar ela aqui, então Calma aí É pra levar alguma coisa lá pra vender, apesar Agora que eu cheguei? Não, não, não A gente vai mandar o Butino e entregar lá Cara, por enquanto é só isso, Fabinho Por enquanto eu acho que nós já levou, cara Ah, então eu vou lá Vai no trator Então tira o Volvo aqui, ó Tira o Volvo? Tira o Volvo A gente encosta ali Boa É, eu vou deixar o Volvo ali, rapaziada Que a gente vai precisar dele pra colheita É, tirou o Volvo A gente colocou o trator Fabinho Opa, bom Boa tarde Fala pra ele Vou picar bala, hein O que foi, homem? Tira esse trator daí, homem Eu lavar ele, homem Meu Deus, eu mandei isso, rapazada Mas olha, eu vou falar a verdade Mano, eu falei pro estelho Tirou o caminhão dali Pra mim pôr a plantadeira Eu nem falei, me mete o trator Aí, ó Limpi, ó Galera, depois disso aqui Vou até ficar um franguinho Vou ajudar, Renan Tamo junto, falou Fui Fui Pesado Tá repesado, ó Tratorzinho novo Nosso novo de Deus Quem curtiu, salta o like maroto Lembrando pra vocês Que hoje à tarde Tem mais episódio de Agronópolis Beleza? É nóis Mano, tchau, tchau Falou, fui Galera, um abração pra vocês Espero muito que tenham curtido Até depois É nóis e falou